Os clientes enlouqueceram, olha aí, olha aí, agora a gente está na rua, então a gente está na rua, olha aí galera, os trânsito de Belém nunca mais deram um beijo, olha aí, olha aí, filma um pofão, filma um pofão, filma um pofão, olha aí galera, enquanto a gente não faz nada, a gente está fazendo, vamos lá, vamos lá, olha aí, filma aí, filma aí, filma aí, o Ministério Águia no trânsito de São Brás, vai fechar o sinal, vai fechar o sinal, vai fechar outra coisa, outra coisa, outra coisa, e não é só em carnaval não, é todo dia, é toda hora, Vamos lá galera, lá vai o águia Gente, fazer isso aqui não é fácil, tem que ter muita coragem, isso aqui é a cara do águia Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Mc titled Música 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 Música